Olá, como você está? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da turma. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor da sala sempre que solicitado e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e ler e escrever o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que você estabeleceu aí em sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembramos que se você estiver acompanhando pelo canal 3.2 da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar suas dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazeremcasa.se-pmmc.com.br Nesta semana, trabalharemos o projeto didático lendo e compreendendo textos dramáticos. As atividades deste projeto estão nas páginas 170 a 173 do livro. Primeira atividade, atividade 1A, apresentação do projeto. Este projeto tem como finalidade desenvolver a fluência leitora, oportunizando que você estude, amplie seus conhecimentos e aprenda conteúdos de leitura. Com este projeto, vamos conhecer textos teatrais e como estes contribuem para autonomia e influência leitora. O produto final do projeto será a apresentação da leitura do texto teatral para os seus familiares, combinado? Vamos começar conhecendo o que é um texto dramático? Segunda atividade, atividade 1B, conhecendo o texto teatral, página 170. Você já assistiu uma leitura dramática? Vamos apreciar o trecho de uma? No vídeo, vamos assistir a leitura dramática do texto teatral do conto de João e Maria. Olha, uma casinha. É feita de doces. A janela também. Hum, chocolate. E o telhado? E as portas? Pé de moleque, brigadeiro. Que delícia, é tudo verdadeiro. Hum, nunca vi telhado tão gostoso. Gostoso. Será por acaso um ratinho que rói a minha casinha? É o vento. É o vento. Hum, será por acaso um ratinho que rói a minha casinha? É o vento. É o vento. Que meninos bonitinhos. Estávamos só... Estávamos só olhando a casinha. É toda de doces. É, toda de doces. Não fiquem assustados, não. Não farei nenhum mal a vocês. Mas a senhora é uma bruxa. Hum, sou uma bruxa, é verdade. Mas sou uma bruxa decente. Isso existe? O quê? Bruxa decente. Eu... Não estou acreditando, não. Tem que acreditar. Tem que acreditar. E aí, você conseguiu acompanhar a história? Lembrou-se do trecho do conto? O que você observou de diferente nesse vídeo? A história foi contada da mesma maneira quando alguém lê um livro para você? Não é uma leitura narrativa. Na leitura dramática de textos teatrais, cada pessoa interpreta um personagem e faz a leitura das falas, estabelecendo o diálogo. Não precisa ter figurina e nem cenário. Não é uma encenação. Apenas a leitura. Se você quiser saber mais e assistir um outro vídeo com leitura dramática, vou deixar um link na descrição dessa videoaula. Agora, farei a leitura para vocês de um trecho do conto Bela Adormecida. Eu vou ler duas formas. Acompanhe a primeira leitura. A Bela Adormecida Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes. Porque não tinham concretizado o maior sonho deles, terem filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do parque real. E de repente, pulou para fora da água uma rãzinha. Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Antes que passe um ano, a senhora dará à luz a uma menina. Agora, farei a leitura do mesmo trecho num texto teatral. A bela adormecida, irmãos Grimm. Cena 1 Dentro de uma sala no castelo. Rei Se pudéssemos ter um filho. Rainha E se Deus quisesse que nascesse uma menina? Rei E por que não gêmeos? Rei e rainha se abraçam. Cena 2 A rainha e o rei, passeando perto de um riacho, pula para fora da água uma rã. Rã Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Daqui a um ano, a senhora dará à luz a uma menina. E aí, notou alguma diferença? Quais diferenças são essas? Isso mesmo! O texto aparece de duas formas. Texto 1 É um texto narrativo, sendo um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. A história é contada por um narrador, ou seja, uma pessoa que não é personagem da história. E há falas de personagens expressas pelo discurso direto e representadas pelo travessão. Texto 2 É um texto teatral, sendo um tipo de texto produzido para ser representado, encenado, em que a ambientação, o local onde se passa a história, aparece entre parênteses. Os nomes dos personagens aparecem antes das falas. A mudança de personagem ou cenário é dividida em cenas ou atos e geralmente não existe um narrador. Agora, faça a atividade 1 da página 170, completando a tabela, após a comparação dos dois textos sobre a Bela Adormecida. Caso não haja espaço suficiente na tabela, você poderá anotar suas descobertas no caderno de língua portuguesa. Uma observação. Como há apenas um trecho da história e a Bela Adormecida, não precisará completar os itens conflito e desfecho presentes na tabela. Quarta atividade. Atividade 1D Leitura colaborativa de texto teatral. Página 171 Nesta próxima atividade, você fará a leitura de um texto teatral. Mas antes, retome a comparação que foi feita na atividade anterior, entre o texto narrativo e o texto de teatro, resgatando a tabela preenchida com as semelhanças e diferenças observadas. Leremos uma primeira vez para que você acompanhe e perceba a organização desse tipo de texto. O alfaiate do rei, Maria Clara Machado, quarta cena, fragmento. Bobo Vindos de outro continente, os tecelões do oriente. Primeiro tecelão Não carecemos de apresentação, pois somos os mais conhecidos e cobiçados tecelões do mundo. Tecelã Somos os tecelões de ouro. Todos. Oh! Tecelã É uma honra para nós, Alteza, estarmos diante de tão nobre e elegante criatura. Várias reverências são feitas. Tecelão Viajamos insensantemente meses e meses só para conhecê-lo. Tecelã Como o senhor sabe, a agulha puxa a linha e a linha puxa a agulha. Tecelão Somos ricos e conhecidos, pois alfaiate, pobre agulha, se dobra à excelência. Tecelã Todos riem sem graça. Tecelã Tecelã Nosso currículo é enorme excelência. Tecelão Fomos nós que tecemos o pano e fizemos a roupa do Augusto, rei do distante reino de Chuchu que estão. Tecelão Oh! Tecelã Fomos nós que tecemos e bordamos o manto sagrado dos cavaleiros oblíquos da segunda jornada. Todos. Oh! Tecelã Todos nos querem, Alteza. Tecelão Eu diria mais, todos clamam por nosso trabalho. Tecelã Confeccionamos um tecido especial. Tecelão Que tem uma rara qualidade. Não só as cores e os padrões são extraordinariamente atraentes. Tecelã Esse tecido tem uma característica singular. Os dois juntos. Dizemos ou não dizemos o nosso segredo? Olhando um para o outro. Todos. Oh! Oh! Digam! Digam! Os dois. Só é visto por pessoas inteligentes e competentes. Tecelã Ou por aqueles que estão à altura do seu posto. Misteriosos. Tecelão Os bobos e incompetentes não conseguem ver nosso maravilhoso tecido. Todos. Oh! Oh! Rei Deve ser extraordinário, fantástico, incrível. Um tecido só visto por pessoas inteligentes. Tecelã A parte Se fizermos um traje para o rei, não precisaremos trabalhar nunca mais. Tecelão Vamos ficar milionários. Rei Eu não disse? Vestir bem leva sempre a um bom governo. Esses tecelões são maravilhosos. Daqui por diante, com este tecido extraordinário, vou ficar sabendo quem é competente e inteligente no meu reino. Funcionário Honesto Traga e entregue aos tecelões dinheiro o bastante para que possam dar início ao trabalho. Funcionário Honesto Sim, Alteza! Funcionário Honesto sai e volta trazendo um saco de dinheiro que dá ao ministro. O ministro entrega ao rei, que entrega para o funcionário Honesto, que entrega para o ministro, que entrega para o rei. Enquanto isso, os tecelões disfarçadamente tentam pegar o dinheiro. Rei Recebam esse dinheiro para que possa ser confeccionado o mais extraordinário de todos os tecidos. O funcionário Honesto puxa um recibo e uma pena do bolso. Funcionário Honesto Por favor, assinem o recibo. Rei Comecem imediatamente o trabalho, é muito importante. Música Saem todos, menos o bobo, o rei e a rainha. Agora pense e responda oralmente. Quem está narrando a história? Quais são os personagens? Onde se passa a história? Como é possível identificarmos o momento das falas dos personagens? Há mudança de cena? Como podemos saber sobre a mudança de cena nesse tipo de texto? Percebe que há uma pontuação intencional e entonação nas falas dos personagens? O que representa as rubricas que são as indicações que aparecem no texto entre parênteses? As rubricas, a pontuação e a entonação orientam o ator para encenar o personagem. Também indicam a forma que o ator deverá representar o personagem e indicar seus sentimentos e pensamentos. Portanto, são marcações textuais que têm por função nortear a encenação. Quinta atividade Atividade 1G Leitura Autônoma Página 171 Isso mesmo, não faremos atividade 1E, conhecendo o acervo da escola, e nem atividade 1F, selecionando o texto, porque ambas são apropriadas para serem realizadas presencialmente na escola. Portanto, estamos na atividade 1G, que trata de uma leitura autônoma. Essa atividade é indicada para ser realizada em duplas, então você pode convidar algum familiar para te ajudar nessa atividade, combinado? Releia o texto O Alfaiate do Rei e preencha a tabela da página 171 do seu livro. 1. Como começa o texto? 2. Como o autor indica sobre o que falará? 3. Como são os personagens? 4. Podemos identificar o personagem principal? 5. Como são definidas as cenas? 6. Quais expressões o autor utilizou para se referir ao personagem principal? 7. Qual o enredo? 8. Onde se passa a história? Como há apenas um fragmento da história, não precisa completar os dois últimos itens da tabela. 9. Qual o ponto central, clímax da história? E 10. Como termina o texto? Caso não haja espaço suficiente na tabela, você poderá anotar as informações no caderno de língua portuguesa. 6. Sexta atividade, etapa 2, personagens. Atividade 2A, escolha dos personagens, páginas 171 e 173. Retome agora o texto alfaiate do rei que analisamos na atividade anterior. Quais os personagens da história? Quais suas características? Escolha um dos personagens da história que você mais se identifica. Observe bem suas características para você pensar como será que ele é e como poderia representá-lo. Em seguida, faça a descrição do personagem escolhido no quadro da página 173 do livro. Há trechos que estão em parênteses? Eles devem ser lidos durante nossa leitura dramática? Esses trechos são chamados de rubrica e constam algumas informações importantes para o enredo, como, por exemplo, gestos ou movimentos que os atores terão que fazer e que não é necessário ler durante a encenação. Com uma caneta ou um lápis, grife a fala do personagem que você escolheu, destacando sua fala e facilitando sua leitura. Você deve se portar conforme suas características. Por exemplo, se o personagem é imponente, é um líder, você deve ter uma voz altiva e firme. Se o personagem é dengosa ou charmosa, sua voz deve ser suave e meia, entendeu? Que tal agora convidar alguém da sua família para juntos realizarem a leitura dramática? Convide outras pessoas da família para juntos realizarem a leitura dramática, que pode ser desse ou de outros textos teatrais que tenham à disposição. Cada um deve ler a fala do seu personagem escolhido, combinado? É uma atividade muito divertida. Algumas atividades não parecem tão simples, mas não se preocupe. Se tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. As professoras e professores estão prontinhos para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Primeira atividade, atividade 1A, apresentação do projeto. Segunda atividade, atividade 1B, conhecendo o texto teatral. Terceira atividade, atividade 1C, comparando textos narrativos e teatrais. Quarta atividade, atividade 1D, leitura colaborativa do texto teatral. Quinta atividade, atividade 1G, leitura autônoma. Sexta atividade, etapa 2, personagens. Atividade 2A, escolha dos personagens. Terminamos aqui as atividades dessa semana. Guarde seu material com bastante cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça a um adulto para entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envia um e-mail parafazeremcasa.se-pmmc.com.br. Nossas videoaulas também estão disponíveis pela TV Câmara, no canal 3.2. Mas se perderem alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste-os nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento. Acesse www.simulados.se-mc.com.br